fala amigos passando aqui mais uma vez para compartilhar mais um vídeo com vocês do sistema interpris de uq box karaokê que roda no computador respire pai o computador que estou usando aqui é o modelo pai 3b mais mas pode também usar o pai 3b tá que funciona vou estar disponibilizando a imagem tá dessa dessa atualização recente que a atualização 2024 aí na descrição do vídeo é só vocês procurar a versão 2.2.0.1.2 está que a atualização mais recente o setup vocês vêem aqui aparece assim ok 2024 2.0.1.2 bom o que eu quero explicar sobre a atualização a implementação que foi feita nesse nessa atualização ela no caso agora você tem a possibilidade de configurar as teclas né de configurar as funções né de perdão de remapear as teclas nesse caso você pode pegar e colocar teclas diferente né para as funções específicas que a função de play de teclas numérica né de tecla de cancelar seleção volume mais volume menos desligar tá agora tudo pode ser mapeado eu vou mostrar aqui eu vou mostrar para vocês aqui quais são os arquivos que você mexe para configurar ok outra coisa também que foi implementado aqui observa aqui embaixo na linha embaixo aparece esse texto aqui ó vem se divertir escutando suas músicas preferidas né agora você pode editar esse texto e colocar informações pessoais tá aí nesse caso aqui eu vou mostrar como fazer isso isso ok e outra coisa também nessa atualização aqui é que algumas algumas imagens que eu disponibilizei é a biblioteca né de músicas desse sistema aqui do jukebox tá esse álbum aqui que vai né na biblioteca de ele ele ficava dentro do sistema agora eu coloquei ele fora de uma partição à parte que aí pode a pessoa pode fazer edição tirar colocar ok vou mostrar também como fazer isso vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo também né não ficar tremendo a tela só um minuto então gente vamos lá aqui é o lugar onde se faz configurações tá eu abri aqui o cartão de memória do meu computador tá aí ele aparece com duas partições uma partição chamada boot e outra chamada jukebox essa partição jukebox é onde está os álbuns a boot onde está o arquivo de configurações tá quando você abrir vai aparecer esses arquivos mas a parte que a gente vai mexer essa aqui pasta p music entrei nela né os arquivos que eu posso mexer nesse aqui input.cfg jukebox.cfg e esse owner contact.dat tá vou abrir aqui o editor de texto para vocês verem o conteúdo tá o arquivo jukebox deixa só focar aqui pronto o arquivo jukebox.cfg tá a única linha que você vai mexer essa aqui tá que a linha de habilitar a função teclado ou botão né quando a pessoa habilita teclado tá como está aqui agora com o número 1 é os números né funciona para digitar para seleção de álbuns de jukebox e música de karaokê tá quando tá zero aqui quando eu modifico isso aqui pra zero tá eu desligo essa função então ele entra na função botão que seria a busca né a navegação seria só com a seta sobe e desce esquerda direita e o botão de enter né que é o play tá aí tem os botões de volume mais e volume menos e botão de modo que a alternar entre jukebox e karaokê totalizando oito botões tá já com as teclas deixa só focar aqui tá vamos lá daqui a pouco ela foca foca na foca então vamos lá aí esse aqui é o o arquivo de configuração do jukebox quando a pessoa quer fazer a configuração botão teclado tá evitem de mexer nas outras linhas aqui porque você pode pode dar uma um mau funcionamento no software tá então só mexa nessa linha aqui que e b e nabler tá se quiser teclado coloca um no caso o teclado numérico se quiser seleção navegação por pelas teclas de seta né do teclado aí bota zero ok tem um outro aqui aqui também chamado input cfg esse input cfg aqui é onde a gente faz as configurações do mapa do remapeamento das teclas tá tenho tem aí vou deixar na descrição do vídeo um link explicando como usar essas configurações ok é só ver na descrição do vídeo vai ter um link para um vídeo né para um vídeo aqui no canal que vocês vão ver aí como configurar é esse é esse arquivo tá que é o input cfg e tem esse aqui que é o ano e contacta tá lembra que eu falei ali eu mostrei na imagem né venha se divertir escutando suas músicas preferidas tá eu vou editar aqui esse esse arquivo aqui eu vou mostrar lá na tela lá do respiro pai perdão do software rodando o respiro pai para vocês verem como é que fica tá eu vou só pausar o vídeo aqui não dá para fazer duas coisas mesmo tempo só um minuto e pronto então configurei aqui tá vendo coloquei aqui contatos né e-mail e telefone whatsapp essas são as informações que vão aparecer agora ali na na parte de baixo da tela do menu de seleção vou pausar o vídeo aqui já volta bom então antes de mostrar lá como ficou a modificação né das informações na tela eu vou falar aqui do álbum está então aqui ó lembra que eu falei que tem uma partição chamada jukebox já estou aqui na aberta vendo jukebox tem uma pasta aqui chamada álbuns essa pasta aqui onde está chamada álbuns essa é a pasta interna é onde fica a biblioteca interna no cartão de memória tá aqui dentro né tá vendo então são as músicas que são os álbuns é do jukebox aqui eu posso deletar né a pasta eu posso incluir novas pastas aqui dentro tá novos álbuns aqui dentro então isso ajuda bastante né para quem quer utilizar um cartão de de tamanho maior por exemplo de 32 gigabyte de 64 e colocar os álbuns de jukebox dentro do próprio cartão ok agora tem essa 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 disponibilidade que a pessoa pode acrescentar os álbuns aqui antigamente anteriormente tá era dentro do próprio sistema operacional agora o negócio tá fora então fica mais fácil quando você usa o né o seu sistema operacional para poder navegar no cartão na de memória você vai ver essa partição chamada jukebox e dentro a parte chamada álbuns dentro dessa pasta estão os álbuns do sistema de jukebox agora fica mais fácil de 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 tirar e adicionar novos álbuns ok né agora para saber como criar novos álbuns aí na descrição do vídeo tem informações explicando como fazer isso tá por exemplo abrir aqui o 14 bis e no 14 bis eu tenho três tipos de arquivos né nos álbuns de jukebox são três tipos de arquivos tá em um arquivo de áudio ou vídeo né no formato o áudio é no formato mp3 o vídeo é no formato mp4 ou mpg tá como eu expliquei tem informações aí que com mais detalhes tá não vou entrar em detalhes aqui agora é o arquivo né um arquivo de imagem chamado jpg tá ou png você pode também criar e o arquivo de relatório de músicas né relacionado a esse álbum ok bom e aí vem os outros álbuns né beleza vou agora abrir aqui inicial rodar o software para mostrar como é que ficou lá as informações né do texto que eu modifiquei então agora vou mostrar aqui como é que ficou tá o programa já tá rodando o sistema né embaixo vai aparecer agora as minhas informações de contato né isso aí você pode condição dá para personalizar você pode colocar aí informações pessoais né para quem trabalha com locação se quiser usar o sistema para locação coloca contato ali embaixo no meu caso aqui eu botei meu e-mail e o whatsapp estão vendo essas são as informações que vai aparecer ali embaixo agora quando ele tiver na no modo demonstração demonstrando as capas do cd dos álbuns né e fica se repetindo tá então é isso essas são as implementações né no sistema facilitou a remanejamento na de álbuns ali que agora fica disponível é disponível a os álbuns né quando você usa tá para visualizar sugiro que você use né um dos 10 ou superior tá testei aqui no endos 7 ele não abre tá tem que ser pelo menos um dos 10 eu vi que abriu aqui normalmente é o sistema personal que você pode usar aí para para fazer a remanejamento de álbuns tá e também para poder editar esses arquivos que eu mostrei anteriormente ok bom é isso aí tá se você gostou e poder deixar um like ajuda bastante nosso canal poder também compartilhar o vídeo tá se não é inscrito se inscreve nosso canal para estar acompanhando as novidades um grande abraço a todos e fiquem na paz